A malvada Associação Artística apresenta a peça O Eucalipto Gigante na Quinta do Escurinho em Évora. Uma produção que resulta de 11 meses de trabalho com a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, APPACDM, de Évora. É fazer parte da comunidade e estar a par com a comunidade. Portanto, tem toda a importância para eles que participam enquanto atores amadores nesta peça, nesta criação artística e com profissionais, a par com profissionais das artes gênicas. Portanto, é uma importância para eles, é uma importância para a instituição que participa e que traz a comunidade até si. Portanto, não é simplesmente o ir ao teatro ou ver uma apresentação em teatro, é também trazer a comunidade até à APPACDM, à nossa Quinta do Escurinho. Esta criação de Ana Luena e José Miguel Soares é um espetáculo que coloca artistas profissionais e pessoas com deficiência mental no centro de um processo artístico que assume a diferença como elemento unificador. Nós começamos a trabalhar com o grupo em julho do ano passado, portanto, já foi há algum tempo. Começamos primeiro com uma fase de pesquisa, de levantamento também daqui da Quinta, porque o espetáculo apresenta-se, como já disse, aqui na Quinta, em vários lugares da Quinta. E há um elemento que é o eucalipto, que é um eucalipto que está aqui, que está aqui na Quinta e que tem dimensões, que é muito grande, ou seja, é o eucalipto com mais diâmetro de tronco do país. É um percurso encenado, inspirado num eucalipto gigante, que está em vias de ser classificado aqui na Quinta do Escurinho, da APPACDM, em que juntamos artistas profissionais com pessoas com deficiência mental. Desenvolvemos diversas atividades, nomeadamente um laboratório de interpretação, em que se experimentaram várias cenas, em que se passou por uma fase de pesquisa, organizaram-se também várias oficinas, uma oficina de realização plástica, uma oficina de canto para teatro, e agora, mais próximos do final, trouxemos também esta equipa profissional, que co-interpreta o percurso encenado com as pessoas com deficiência mental. Em cena, até ao dia 18 de maio, o eucalipto gigante é um balão de ensaio de uma humanidade trágica, complexa, por vezes cómica e sempre incompleta. Veja os vídeos do Diário do Sul e subscreva o nosso canal de YouTube. Faça like na nossa página de Facebook.